Fiu que admitiu que teve muitos problemas de relacionamento com o pai, Fábio Júnior. O que ele contou, Fabiola? Então, ele disse assim, ó. A relação já foi turbulenta e distante durante um bom período. Temos personalidades muito fortes e somos cabeças... os dois são cabeça dura. Mas já faz alguns anos que a situação mudou e estamos mais próximos, com o direito a parcerias profissionais e um bom convívio no dia a dia. Vale lembrar que a Cleo Pires também já foi brigada com o Fábio Júnior por um bom tempo, né? Depois acabaram se acertando. Então, agora ele, Fiuk e Fábio Júnior já estão numa boa. Então, tá tudo bem entre o Fiuk e o pai? Ah, melhor assim, né? Agora o pai fala, senta aqui, aí ele senta e conversa. Ele senta, fica tudo bem. O Fábio Júnior tem aquela música que fala pai também, não tem? Tem, tem aquela música. Tem, tem aquela música. Pode ser que daqui a algum tempo... A Judite tá chorando. Tá muito... Haja tempo pra gente ser mais... Eu acho que rolou essa conversa entre os dois, né? Não, mas tem que rolar, né? Eu acho que é bobagem. Não tinha que brigar com o pai, imagina. O pai brigar com o pai... Não, mas tem que rolar.